O que é um acróstico? Quem não quer fazer um acróstico bem bacana e que chama a atenção? Nesta aula eu vou mostrar passo a passo para você como fazer um acróstico bem bacana. Mas antes, antes dessa aula, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative aí o sininho para você receber as notificações dos vídeos novos que entrarem. Então, o acróstico é uma composição poética, ou seja, ele é um parente bem próximo do poema. Quando a gente fala em acróstico, a gente pensa, claro, numa palavra na vertical, dessa forma aqui. Olha a palavra escola, como que a gente colocou ela aqui na vertical. E a partir de uma letra em cada linha, de cada letra que está em cada linha, a gente vai acrescentando palavras ou versos, mas essas palavras ou os versos que a gente vai acrescentando precisam formar um sentido, viu gente? O acróstico tem que ter sentido. Por exemplo, se a gente colocou a palavra escola, nós temos que colocar palavras que se relacionam com a palavra escola. Como por exemplo aqui, estudar, socializar, conhecer, organizar, ler, aprender. Este é um acróstico muito básico, mas eu acho que você não quer ser tão básico assim não, quer. Penso que você quer fazer um acróstico bem melhor, mais elaborado, mais interessante, mais original. Vamos ver então como que a gente pode fazer assim? Vamos supor que a gente quer fazer um acróstico sobre a palavra amizade. Olha o exemplo de um acróstico um pouco mais elaborado do que esse que a gente viu sobre a escola, que eu fiz para te mostrar. Bom, eu coloquei a palavra bem no meio da folha, percebam? Coloquei na vertical, não é? Eu fui acrescentando também não só palavras, mas fui acrescentando, olha lá, fui acrescentando expressões para formar um sentido, uma composição poética. Então eu escrevi, ao meu lado, um amigo com sentimento, zelo e afeto, todo dia irradiando alegria. Então percebam que não são apenas palavrinhas soltas sem formar sentido nenhum. Não dá para a gente colocar uma palavra na vertical e sair colocando qualquer palavra que não tem nada a ver com a palavra amizade. Mas qual foi a técnica que eu usei para fazer esse acróstico aí? Vamos ver? Mas antes, clica em gostei, porque eu preparei essa aula, gente, com muito carinho para você. Então acho justo você clicar em gostei, porque isso ajuda muito o canal. Bem, vejamos aqui. Se a gente tiver que fazer um acróstico, por exemplo, sobre a palavra estudante, que é um acróstico muito solicitado nas escolas, não é mesmo? Então se eu tenho que fazer um acróstico sobre a palavra estudante, eu coloco essa palavra na vertical, eu vou precisar de palavras que fazem sentido com o universo do estudante, ou então expressões, vamos lá? Vejam qual técnica fácil demais, gente, que nós podemos usar. A gente pode fazer um quadro, olha, e aí, por exemplo, com a letra E, eu tenho a palavra entusiasmo, esforço, escola. Essas palavras se relacionam com a palavra estudante e começam com a letra E, não é mesmo? Bem, posso também na letra S, olha, colocar palavras como sabedoria, posso pôr a palavra problemas, gente, e você vai me dizer, mas não começa, Julieta, com a letra S a palavra problemas. Não mesmo, mas tem a letra S lá no finalzinho, olha lá, até marquei de amarelinho aí para você estar vendo, olha, solucionar, porque o estudante vive solucionando problemas, né? Problemas de matemática e de outras matérias também, a gente vive tentando solucionar esses problemas. compromisso, olha aí o S. A letra T, texto, trabalho, conhecimento, o que nós estamos fazendo aqui nesse quadro, gente? Nós estamos fazendo uma tempestade de ideias. O que é isso? Estou pondo um tanto de palavra que está vindo na minha mente, porém, não vou precisar de usar todas. Na hora que eu for fazer o meu acróstico, eu só estou fazendo essa tempestade de ideias, para quê? Para selecionar as melhores ideias que vierem na minha cabeça, para eu não fazer qualquer uma que vier, a primeira que vier, não. Quero fazer um acróstico bem bacana, vamos ver se vai ficar bacana mesmo no final, depois você me conta aí no comentário se você achou que ficou bacana. Bem, com a letra U, uniforme, fórmulas, olha a letra D, eu usei a palavra dedicação, educação, merenda. Com a letra A, eu tenho aprendizagem, avaliação, prova, olha o A no final da palavra prova, posso usar. Então, eu fui identificando as palavras do universo do estudante que apresentam aquela determinada letra que eu vou precisar. E essa letra pode vir no começo, no meio ou no fim, não só no começo, viu gente? Bem, na letra N, eu pensei na palavra convivência, contas, interesse. Com a letra T, eu pensei na palavra motivação, na palavra trabalho, porque a gente vive fazendo trabalho escolar, não é? O estudante vive fazendo trabalho escolar. Eu sou estudante, viu gente? Estudo uma ciência que chama logosofia e faço muito trabalho. Bem, na letra E. A letra E, eu pensei nas palavras evoluir, pensar, refletir. Depois desse quadro pronto, que é a minha tempestade de ideias, a gente vai chamar esse quadro assim. Você pode chamar de outro nome, também não tem problema. Depois que a gente fez essa tempestade de ideias, eu vou colocar a palavra estudante na vertical, agora mais no meio da folha, vou tirar ela do cantinho, passar ela mais para o meio e vou organizar o meu acróstico. Eu, claro que eu tive um tempo aqui para pensar, vou mostrar para vocês o resultado. Olha como ficou. Então, o meu título seria a palavra na vertical. Estudante. Esforço e compromisso, gerando conhecimento. Um querer dia a dia avançar, com interesse e motivação. Evoluir ao pensar. Olha o meu acróstico, eu consegui até fazer uma rimazinha, mas não é necessário a rima, viu, gente? Quando é possível, que bacana, já que é uma composição poética. Mas se não der, não tem problema, desde que faça sentido. Viu como é fácil, gente? Como essa técnica é bacana, simples demais. E eu tenho certeza que você vai conseguir fazer qualquer acróstico sobre qualquer palavra, usando essa técnica tão simples da tempestade de ideias. Se você gostou, compartilhe com quem precisa. Ou aprender como fazer acróstico, ou ensinar também, tá bom? E se você precisa escrever texto, gente, esse é o canal certo. A gente tem uma playlist de como escrever poema, como escrever memórias literárias, como escrever crônicas, como escrever página de diário. Dá uma pesquisada aqui no nosso canal, que tem muito conteúdo bacana para você. Por hoje é isso. Beijinhos e até a próxima aula.